Olá meus amigos do canal Palpites Esportes Galera, para esta quinta-feira, dia 31 de outubro de 2024 Salacionei 10 jogos para estar passando para vocês Também salacionei algumas possíveis zebras E no final do vídeo eu vou deixar dois bilhetes prontos Então, antes de mais nada, peço a você que se não estiver inscrito no canal já se inscreva Ative também o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo assim que ele for postado E peço também que deixe o seu like porque me fortalece demais E agora sem mais delongas, vamos dar início com os palpites para esta quinta-feira Vamos começar lá pela Itália Série A Jogo entre Genoa contra Fiorentina A partida começa às duas e meia da tarde Nesse confronto, temos a Fiorentina mesmo jogando fora Levando uma certa vantagem Porque vejam só a situação do time do Genoa De cinco jogos que o Genoa disputou, ele não ganhou nenhum Diferente do time da Fiorentina Que já vem de cinco vitórias consecutivas No meu ponto de vista, a Fiorentina é uma equipe melhor Tem melhores jogadores do que o time do Genoa E mesmo jogando fora, a melhor opção aqui vai ser vitória da Fiorentina Pagando ponto 80 Outra boa opção, jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ponto 88 E um possível placar exato 2x0 para a Fiorentina Pulamos agora para a Arábia Saudita Liga profissional Jogo entre Auitirad e contra Awali A partida começa às três da tarde Aqui é um jogo ótimo para o mercado de ambas marcas Porque são times que estão jogando bem O time do Auitirad vem de cinco vitórias consecutivas O Awali vem de três jogos que não perde Na tabela da competição, as equipes brigam na parte de cima da tabela O Auitirad é o segundo colocado E o time do Awali é o oitavo colocado Melhor opção aqui é ambas marcas Pagando ponto 40 Outra boa opção, empate anula a favor do time do Awali Auitirad Pagando ali nesse exato momento um ponto 65 E um possível placar exato para esse jogo 2x1 para o Awali Polamos agora para o Portugal Copa da Liga Jogo entre Braga contra a vitória de Guimarães A partida começa às três e quarenta e cinco da tarde Lembrando galera que é quartas de final e é jogo único Quem perder está fora O time do Braga nos últimos jogos A maioria deles é batendo mais de dois gols e meio ou ambas Como vocês podem estar vendo aí E a maioria dos jogos do Vitória e de Guimarães do mesmo jeito Então na minha opinião acredito que as duas equipes irão marcar gols Aqui nesse confronto Então vou de melhor opção Ambas equipes marcam Pagando ponto 82 Outra boa opção Empate anula a favor do time do Braga Pagando ponto 55 E um possível placar exato para esse jogo 3x2 para o Braga Polamos agora para a Suíça Superliga Jogo entre Servete contra Lucerna A partida começa às quatro e meia da tarde Aqui é um jogo ótimo para o mercado de ambas marcas Vocês podem ver que a maioria dos jogos do Servete é batendo ambas Os últimos jogos do Lucerna do mesmo jeito E para quem não sabe essa Liga da Suíça a média de gols é muito boa Raramente as equipes fazem jogos com poucos gols E raramente vocês vão ver não batendo ambas na maioria dos jogos desta competição Então a melhor opção aqui é ambas marcas Pagando ponto 53 Opção mais arriscada vitória do Servete Pagando ponto 85 E um possível placar exato para esse jogo 3x1 para o Servete Polamos agora para a Itália Série A Os jogos aqui vão começar um pouco mais tarde Jogo entre Roma contra Torino A partida começa às quatro e quarenta e cinco da tarde Aqui nesse confronto na minha opinião não sai três gols Porque a Roma não é uma equipe que tem costume de fazer jogos com uma média de gols alta Vocês podem ver que os últimos cinco jogos da Roma só bateu mais de dois gols e meio em apenas um A maioria dos jogos aí da Roma é saindo um a zero É um a um Tá certo O Torino é uma equipe que sempre marca gols com frequência Mas eu estou falando por parte da Roma A Roma não tem aquele costume de sair muitos gols nos jogos da Roma Então na minha opinião não sai três gols aqui nesse jogo Acredito em uma partida bem disputada Jogo pegado, forte marcação Então a melhor opção é menos de dois gols e meio Pagando ali um ponto noventa Tá certo Opção mais arriscada aí Quem quiser se arriscar Pega a vitória da Roma Pagando ponto setenta Porque vitória da Roma na opção mais arriscada Porque a Roma jogando em casa De cinco jogos Só perdeu ali pra Inter de Milão Como vocês podem estar observando aí Tem um bom retrospecto jogando em casa Tá certo E um possível placar exato Um a zero pra Roma Pulamos agora para Como Contra Lazio A partir do começo às quatro E quarenta e cinco da tarde Aqui é um jogo ótimo pra ambas marcas Vocês podem ver que os últimos jogos Do Como Sempre bate ambas marcas Cinco jogos disputados Bateu ambas em quatro Apenas um jogo não bateu Os últimos jogos Da Lazio Sempre bate ambas Ou mais De dois gols e meio Então eu vou seguir o bom retrospecto Vou de melhor opção Ambas marcas Pagando ponto setenta Outra boa opção Dupla chance pro time da Lazio Pagando ponto quarenta E dois E um possível placar exato Dois a um Pra Lazio Voltando lá pra O Portugal Copa da Liga Jogo entre Porto Contra Moreirense A partir do começo às cinco E quarenta e cinco da tarde Lembrando que é quartas de final E é jogo único Quem perder tá fora É nesse jogo Temos o Porto Bem favorito O Porto Que é um time Muito mais qualificado Tá num grande momento Também o Porto Vem de um empate Quatro vitórias consecutivas E nesse confronto Joga em casa E tem o apoio De sua torcida O Moreirense Até tá jogando bem Mas é uma aqui Bem limitada Mais fraca tecnicamente Então a melhor opção Aqui não tem pra onde correr É a vitória do Porto Pagando ponto trinta e sete Se você achar Que a cotação Tá muito baixa Você pode pegar Partida acima De dois gols e meio Pagando ponto setenta E dois E um possível placar exato Três a zero Pro Porto Pulamos agora Para a Argentina Torneio Betano Jogo entre Estudiantes contra Independiente Rivadavia A partida começa Às sete da noite Nesse confronto Temos o Estudiantes Favorito Pelo bom futebol Que tem apresentado Já soma Quatro partidas Que não perde Com três vitórias E um empate Vai pegar o Rivadavia Que de fato É um time mais fraco E de cinco jogos O Rivadavia Só ganhou apenas um jogo E o Estudiantes Joga bem em casa Ele tem um bom retrospecto Cinco jogos em casa Ele só perdeu Em clássico Para o Independiente Então por conta disso Melhor opção Vitória do Estudiantes Pagando ponto Cinquenta e sete Outra boa opção Jogo duro Jogo abaixo De dois gols e meio Pagando ponto Cinquenta E um possível placar exato Dois a zero Para o Estudiantes Pulamos agora Para Rosário Central Contra Barraca e Central A partida começa Às nove E quinze da noite Nesse confronto Eu vou de Rosário Central Para vencer jogando Casa Por que? Vocês podem ver que A fase do Rosário Central É muito ruim Mas a maioria dos jogos Que o Rosário Central Perdeu ou empatou Foi fora de casa O Rosário Central Jogando em casa Ele tem um bom desempenho Cinco jogos em casa Ele não perdeu nenhum Como vocês podem estar vendo O Barraca e Central Fora de casa Não joga tão bem Fez cinco jogos Fora só tem uma vitória E pelo bom desempenho Que tem jogado em casa Eu vou de melhor opção Nesse jogo Vitória Do Rosário Central Pagando ponto Meia dois Outra boa opção Partida abaixo De dois gols e meio Pagando ponto Quarenta E oito E um possível placar exato Um a zero Para o Rosário Central Para finalizar agora Lá nas semifinais Da Copa Sul-Americana Jogo entre Racing e Clube Da Argentina Contra Corinthians A partida Começa às nove E meia da noite O primeiro jogo Foi disputado Lá na Neokímica Arena Que é o estádio Do Corinthians E a partida Acabou empate Em dois a dois Um bom resultado Que o Racing Conseguiu fora de casa Agora é o jogo Da volta O Racing joga Esse confronto Lá na Argentina Com apoio total De sua torcida E eu acredito muito Em um bom resultado Para o Racing Porque esse time Jogando em casa É muito forte Raramente o time Perde jogando Ao lado De sua torcida Então na minha opinião O Racing não perde Esse jogo Ou ele vence Ou ele arranca Pelo menos um empate Então a melhor opção É empate anular A favor do time Do Racing Pagando ali Nesse exato momento Um ponto Quarenta e três Outra boa opção Vai ser partida Acima de um gol e meio Pagando um ponto Quarenta E dois E um possível placarizado Para esse jogo Dois a um Para o Racing Porque três jogos Que não perde Como vocês podem Estar vendo aí E por que não O Marumo Galante Se não surpreender Fora Pagando 5.70 Próxima zebra Lá pelo Egito Premier League O time do Elgonan Vocês podem Estar vendo Quem vai ser zebra No jogo No jogo é o time do Taranto E por que não Ele não surpreender Fora Pagando 5.30 O time zebra É o time do Turris Para surpreender O Catania Pagando 5 Mais uma Ótima zebra Esse time do Turris Ele está jogando bem Vem de três jogos Que não perde Com duas vitórias E um empate Nos últimos três jogos E por que não O time do Turris Não surpreender Jogando em casa Pagando 5.20 E um aviso Muito importante Família Não vão investir Alto Nessas zebra Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Tá certo E é isso As zebras foram essas E agora vamos dar início Com os bilhetes prontos Desta quinta-feira Vamos dar início Com o primeiro bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês Para esta quinta-feira Foi essa ótima tripla Que tem aí o Porto Para vencer casa Pagando 0.35 No jogo do Cervete Contra o Lucerna Partida de ambas marcas Pagando 0.50 E no jogo do Awitirad Contra o Awali Partida de ambas marcas Pagando 0.35 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Tá certo E é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E agora vamos dar início Com o segundo e último bilhete pronto Desta quinta-feira Vamos dar início agora Com o segundo e último bilhete pronto Que eu selecionei para vocês Para esta quinta-feira Foi essa ótima dupla Que tem aí o Estudiantes Para vencer casa Pagando 0.58 E o Rosário Central Para vencer casa Pagando 0.62 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Tá certo? E um aviso muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Tá certo? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Tá certo? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus